Salve, salve, rapaziadinha. Tudo belezinha com vocês? Ó, tô longe de vocês, ó. Tá vendo, Gabriel? A luz favorece. Eu vou trocar, não sai do lugar. Desfavorece. Aqui eu tô branca. Mãe, você tem que aceitar o que a gente é, mãe. Eu sou linda. Entendi. Então, rapaziada, pega a visão. A gente vai tá fazendo um react aqui da nova música, não, né? Faz muito tempo que lançou, mas... Eu não consegui nem ler. Shibuya? Shibuya Jujutsu Kai, especial da URT, do OniRap, tá legal? Essa aqui foi uma doação que fizeram lá no Pix. Então, eu tô reagindo aqui. Desculpa a demora pra reagir também, mas minha mãe tava muito culpada desse xixi. Não, não bota a culpa em mim, não. Você tava culpada desse xixi. Culpada eu estava, mesmo. Então, mas a doação foi pra reagir com você. Ai, gente, I'm sorry. Obrigada. Então, por causa da gente que demorou, e pá. Thank you, boy. Foi o menino ou o menino? Eu não lembro o nome. Não sei se é Miguel, que agora pra ver vai demorar, tá ligado? Mas foi o menino. Então, foi o Miguel. Miguel, um beijo pra você. Tamo junto quem fez a doação, tá ligado? Bora ver que agora o react é só clicar ali que eu clico aqui. Eu tô tão longe, gente. 3, 2, 1, foi. Esse aqui eu já vi, tá, rapaziada? Minha mãe que ainda não viu. E esse aqui é mais um projeto. Tem vários artistas envolvidos juntos. Ah, tá. É uma porrada, gente. Isso aqui tudo é cantor. Não, são várias pessoas. Eu preciso xingar. É o conjunto de cor. Eu entendi, Gabriel. Obrigada. Nossa, tá em meio de condição. Olha só pra vocês. Você chegou bem na hora. Não tente fugir dessa vez. Se prepare, essa vai ser a sua primeira derrota. Só que eu tô surpreso. Já vai vindo dando desculpa. Eu tô surpreso por pensar em poder. É o mês dessa luta. Eu mandei se eu não fugir ou vou matar todo mundo. Mas esse projeto de cérebro se eu pôr. Ele tá facado no jogo. Isso é um blast. Vou desativar minha extensão. É só de test. É uma armadilha ranando. Desative o território. Hoje espera. Menos um. Menos um. Quem é o próximo? Apenas pense. Ele não tá falando sério. Você vai mandar teus efeitos pro inverno. Tem situação de domínio. Agora que toda essa luta acaba. Reino da prisão. Abra. Abra. Eu só preciso de um minuto para te selar. O meu amigo já morreu há muito tempo. E por ter roubado o corpo dele, você vai pagar. Por quanto tempo você pretende deixa esse cara te controlar. Isso é incrível. O seu amigo por um momento conseguiu me dominar. Nós prendemos Satoru Gojo. Esse é o começo de tudo. Eu não tô com medo e nem preocupado. Afinal, eu tenho fé nos meus alunos. Atenção a todos. O feiticeiro Satoru Gojo acabou de ser selado. Uma guerra vai acontecer. Do lado vai estar. O equilíbrio veio a se romper. E Chico e a duro acabará. Só um de nós vai vencer. Isso eu vou fazer retornar o meu Deus. Pra libertar o Sukuna. Pra salvar o mestre Gojo. Uma guerra iniciou. Agora com Satoru aprisionado. Eu devo completar minha missão. Vou vingar meus irmãos assassinados. Uma tentadora e está fora de questão. Ele tem o Sukuna dentro do corpo. Não se toca nem eu vou te matar. Calma, sendo bem sincero, Diogo. Comi o Sukuna pode se ferrar. Ele é arrogante, mal-humorado. Então que tal apostar? Hashi Yudi. Ele é seu. Mas se eu vê-lo eu vou matar. Deitaram trazer meu corpo de volta. Minha alma veio junto e ninguém percebeu. Não é seu nebo que tá no controle agora. Pois quem controla é que sou eu. O irmão do Armada chama. Pode crer. Que tal eu começar matando você? Então eu te encontrei. Queria saber se meus irmãos deixaram últimas palavras. Então me fala. Desculpa, mas não sei. A única coisa que eu me lembro. Era que cada um chorava. Entendo. Agora você morre. Com a colação ativada. Que pena não ser tão forte. Preciso desviar dos golpes. Então basta chegar perto. Com a tentativa, mas adeus. Sou fernova. Agora a sua chance é dar. Você é persistente, garoto. Mas isso não é suficiente. Toda a minha única coisa que falhou. Não tenho mais ideia. Seu bata de frente. E seu adeus. Entendeu? Só bote a seu perdão. Quando chegar no inferno. Peça desculpas pros meus irmãos. Inútil. E pensar que eu perderia pra alguém tão fraco assim. Você é patético. Mas que memórias são essas? O Yuji Tadori é o meu irmão? Ué. Até agora não entendi essa parte. Adeus, Dagon. Te verei do outro lado. Mas não se preocupe. Pois você será vingador. Porra. Primeiro Nanami. Menos um. Agora mate. Menos dois. Ele não pinto. Menos três. Não vai. Não vai. Depois. Se matar você segurado. E isso vai acabar. Depois termina o serviço. Pois precisa ir pra outro lugar. O que vocês fizeram? Atenção. Alguém está tentando trazer o Sukuna de volta. Uma guerra vai acontecer. Tô lá do país. O equilíbrio veio a se romper. E Chico e a duro acabará. Só um de nós vai vencer. Isso eu. Vou fazer retornar o meu Deus. Pra libertar o Sukuna. Pra salvar o mestre Gojão. O Raquel iniciou. A Tudumis. A sua na parte. Quantos dedos vocês deram? Para e da dor em comer. Isso não é da sua conta. Nós não vamos te dizer. Vamos Sukuna. Foram dez dedos a cota. Só vou te dar um segundo. Me solta. Vamos começar a se curvar. Em maldição não foi o bastante. Só no que eu tive que cortar. Pra que entenda como estamos instantes. Garotas, permitam falar. Vocês ainda tem tempo. Tem um cara lá embaixo no corpo do mestre Guetot. Por favor, leve ele à morte. Mas que ele não é nosso mestre, então mate. Humanos eu nunca os entendo. Acharam mesmo que poderia me dar órteis. Maldição, saiba que você é o próximo. Digo o que está pretendendo fazer. Pode me matar, eu não ligo. Meu objetivo é te reviver. Gostei de você, então um acordo eu irei propor. Se conseguir acertar um golpe, eu afundo o Shibuya no mar de medo, sangue e dor. Esse cara é tão forte. Não pode ser humano. Tenho que evitar minha morte. E minimizar os danos. Minha lojas voltou pra esse corpo. Então eu reconheço esse garoto. Te vendia apenas por dinheiro, era pra que tivesse a vida melhor. E olha pra ti, parece que deu certo. Diferente time, foi alguém bem maior. Ei, qual é seu nome? Sou pro Shibuya. Eu não sei se ninguém evitou sua morte. Ados moleque, beijo e se cuida. Hoje foi seu dia de sorte. Isso é tudo o que você tem, espírito? Amaldição é. Não, ainda não. Não, ainda não. Eu ainda não fui derrotado. Eu não imaginava que ele era forte. Mas a série tem muito poder. Esse levante você vai me acompanhar. Até eu me satisfazer. Nós temos que fugir. Não, não, não. Ninguém pode se mexer. Eu proíbo todo mundo humano. Maldição. Se desrespeita o que eu falo. Eu vivo e vai morrer. Estou doido. Estou doido. Não, 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 ainda não. Hanami, Dagon, daqui uns anos, como humanos, nós poderemos viver. Não tememos a morte porque sabemos que vamos renascer. Que papo é esse? Quer viver como humano é verdade? Mesmo que entenda seu objetivo, ainda é bobagem. Mesmo assim se alegre. Me divertiu, tem a morte. Orgulhe-se. Pois você é forte. Porque eu tô chorando de alegria. Eu não consigo acreditar. Se eu não entendo o seu sentimento, não faço a menor ideia. Salva, Fushiguro, Bebumi. A expansão mata todos à minha frente. É o fim de tudo e da dor e vislumbre. Seu santuário malevolente. Energia, amaldiçoada. No distrito Shibuya, a guerra tá iniciada. Quando eu for liberado, nada irá ressar. Pra proteger os mais fracos. A mata sem pensar. Energia, amaldiçoada. No distrito Shibuya, uma eterna batalha. Pra acabar com o mal, vamos reviver o suculado. No meio do mundo real, o fim começa em Shibuya. Shibuya. A Ásia é um bom lugar pra eu me aposentar. Eu não sabia que cê tava aqui. Rola na Nami já faz muito tempo. Quita a gente conversar. Eu acho que eu tô mudando de ideia. Itaturi precisa ver. Vai, tu espera. Itaturi, me escute. Agora eu conto com você. Não desgraçado. Eu juro, eu vou te destruir. Itaturi, para de gritar daqui. Eu consigo te ouvir. Como você pode? Brinca com a vida assim. Você quer que eu reflita? Sobre meus atos. Nós somos iguais. Riu, Itaturi. E você não vai me vencer. Até aceitar esse fato. E eu dividi. Meu corpo em dois. Por isso aqui eu estou nessa frente. Marisa especial com cara costurada. É o lado que o Itaturi fala sempre. E eu não sabia que eu era famoso. Itaturi fala tatuagem de mim. Sim, você é famoso. Por ser covarde e fugir. Eu vou. Levar seu corpo. Oh, só pra quebrar. Rui, o G vai sofrer e eu vou rir. Se você é uma comp, então se ativa a ressonância. Se eu trocou com uma frente. Essa menina é inimiga natural. Tem uma teoria. Você só consegue transformar alguém com seu corpo real. Agora que eu já sei como te derrotar. A batalha de verdade começa aqui. Você toma ritmo e diga o que você fará. Você é que eu sou teatro e vou fugir. Direção ao meu corpo original. Ata ainda não para se ela perceber. Itaturi, ela se encontrou no final. Eu toco com uma cópia pra tocar em você. É uma pena, garota. Deixou a guarda abaixo. Agora eu te mando pro inferno. Não é suficiente esse toque. Pois foi um golpe direto. Itaturi. Eu fui muito feliz. Então diga a todos. Que conhecê-los não foi tão bom. Eu aposto que você pensou que era um herói. Essa é uma guerra, você idiota. Nem outro chamante falou. Eu já disse, somos iguais. Essa verdade te corrói. Já parou pra pensar quantas maldições você já matou. Mais besta ofendo. Abraça os olhos. Saiba eu entendo. Todo esse ódio. Nós não podemos só aceitar. Acorda porque nossa luta acabou de começar. Energia amaldiçoada. No distrito Shibuya. Guerra tá iniciada. Quando eu for liberado. Nada irá eu só. Pra proteger os mais fracos. A mata sem pensar. Energia amaldiçoada. Altenço os três terceiros. Numa eterna batalha. Pra acabar com o mal. Vamos reviver o sucura. No meio do mundo real. O fim começa em Shibuya. Para, deixa eu chegar na igreja cantando. Foi? Energia amaldiçoada. Caralho, cadê a câmera? Era muito bom juntar assim. Ih mãe, vamos ter que gravar de novo. Caiu aqui mãe, caiu aqui. Caiu o que? Tô brincando. Energia amaldiçoada. Deixa eu tirar aqui que ela é um ódio. Cívico. Como que bota? Aqui pronto. Pode chegar perto se quiser agora. Você que falou que queria chegar perto da câmera. Ah, Gabriel, me bota lá longe. Minha cara fica escura. Rapaziada, cor, tem o cabelo, tá? Eu também, faz tempo também. Gente, falar pra vocês. Acho tão bacana quando eu junto a várias pessoas assim pra fazer uma vibe, uma música, né? Agora, tudo isso envolve, tudo é ao redor de Shibuya. Shibuya eu conheço, Shibuya eu acho que... A cidade do Japão mesmo. Tá, mas eu acho que Shibuya é o nome de uma má bebida. Não tenho tanta certeza. É um bichinho, eu acho. Ou eu tô falando, tô falando minha ida. A gente tá falando merda. Pera aí. Aqui tem internet, aqui? Não. Pô, tem dois telefones. Pra quê? De enfeite? E do... Você entende? Pode ser sincero. Do pessoal da história, no caso, sem entender alguma direita, eles fizeram triologia mesmo. Do início ao fim foi tudo contado certinho. Eu sei que é uma batalha que eles fizeram, lógico. Mas deu pra entender. Tipo assim, foi feiticeiros contra maldições. E tipo assim, não tem o... Filho, mamãe viu um monte de Oni ali. Não, mãe. Ouvi um monte de bicho, lagarto. Não é Oni não, é maldição, mãe. Pra mim é Oni, não é a mesma coisa, não? Primeiramente, todavia, Oni é um demônio. Maldição é só maldição. Maldição é invocação do mal. Entende? Para de falar assim dentro de casa, uma coisa leva a outra. É que tem que entender as diferenças, mãe. A gente tá falando do mundo de Jutsukais. E quando se trata de demônio, eles vivem aonde, Gabriel? Eu acho que eles vivem na maldição. Ai, é, falando um papo tão... Tão pesado. A gente tá de preto hoje, nesse domingo. Tá frio. Então, rapaziada. Ai. Ó, e foi mais ou menos isso aí mesmo. Foi uma luta entre eles ali. Eu, eu, eu... E Shibuya é um lugar, uma pessoa? Shibuya é um lugar mesmo. A luta entre Shibuya. Então, se eu não me engano, se eu não me engano, Shibuya é uma bebida. É, mãe. Shibuya é uma bebida. Mas... Eu vou procurar. Então, foi uma luta que teve aí. Morreu gente pra caraca dos feiticeiros. Muitos feiticeiros morreram nessa luta aí que teve. Eu não vi o mangá, não vi o anime, mas eu já reagi esse som e vi os comentários de você. Aí morreu muita gente nessa luta. E o personagem principal, que é o Itador, ele ficou muito... Frustrado com tudo isso aí. Porque ele viu os amigos dele morrendo um após o outro. Não, eu penso só pelo caminho e falo assim, ah, não é meu mestre, pode matar. Vai matando. Foi maior guerra aí. Tava morrendo muita gente. E o... Tem, ó... Tá tendo um desabafo dele, que tava assim, continua no próximo som, que no caso era o desabafo dele. É ele contra o Choquito, que é um... Choquito adoro. Não é Choquito, o nome dele é Marrito, mas eu chamo de Choquito. Mas eu prefiro o Caribe. E, porra, ele fica muito puto com o cara, porque ele matou, tipo assim, quase todos os amigos dele, um por um. E o Gojo, que é o cara mais forte, um dos olhos azuis. Fizeram isso pra dominar o lugar, né? Dominar o lugar. E o Gojo, o cara mais forte que tá lá dos animes, do anime, ele foi selado no início. Lembra que no início falamos, a gente vai selar o Gojo? Selaram ele num cubinho mágico. Quando falam em selar, já pensa em comida, gente. Selar que... Não, mas você já... Até em filme, que, sei lá, em papel... Cavaleiro Zodico. Cavaleiro Zodico, os caras usavam um papel, tá ligado? Não lembro que era o Cavaleiro Zodico? Eu gostava dos Cavaleiros Zodico. Você sabe qual o Cavaleiro Zodico? Tô falando daquele lá do Meteoros Pegas. É muito bom aquele lá. Não, gritava. Meteoros Pegas. É, gritava Meteoros Pegas. Gente, eu... Era muito bom. Eu sou antigo, mas eu lembro. Minha mãe pegou um pouquinho desses animes, porque ela comprava pra mim o bagulho pra eu ver, tá ligado? Comprava não, gostava. Se hoje eu tô aqui... Gastava meu salário... Graças à mãe! Em todos os aspectos. Né? Quem dá a luz é quem? A mãe. E foi isso, tá ligado? A galera fez doação pra eu trazer ela pra reagir Chibu. Demorou bastante mesmo pra reagir. O cara fez doação. Pode estar amarelo aqui. O cara doou em dezembro pra reagir. Amarelo. Cara, ó, obrigado. Eu não lembro mesmo quem foi que fez a doação. Acho que foi Miguel. Miguel... Não lembro se foi Miguel Boninho, né? Ah, meu filho, você tem que pegar o nome da pessoa. Se foi Miguel, Miguel, um beijo pra você. Obrigada, né? Assim você tá ajudando que a gente fazia melhorias. Isso aí. E no próximo vídeo já vou deixar o Pix também na parte de cima, tá ligado? Pra doação e pá. Obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Obrigada pelo carinho de todos, gente. Pessoal que pede. Sempre pede pra eu estar aqui. É assim, né? Sempre que posso eu venho. É muita coisa. A gente tá agitando, né? Pessoal que pede parte de 90% dos inscritos do canal. Obrigada, gente. É isso, rapaziadinha. Tamo junto demais. Até o próximo vídeo, até o próximo vídeo. Valeu, é nóis. E fomos. Tchau, tchau.